E entre janeiro e junho deste ano, a agropecuária criou mais de 30 mil postos de trabalho. A produção do setor também registrou resultado positivo. Os dados foram apresentados hoje em Brasília. A ministra da Agricultura, Cátia Abreu, apresentou um balanço do trabalho realizado entre janeiro e junho deste ano e destacou as prioridades para o setor agropecuário para os próximos meses. Segundo Cátia Abreu, as metas serão informatizar e simplificar processos, implementar uma lei plurianual agrícola, estimular pesquisa e inovação no setor e ampliar a classe média rural brasileira. Se nós pudermos levar assistência técnica, desenvolvimento agropecuário, formação profissional, corrigir as imperfeições de mercado desses produtores, nós não só estaremos melhorando a sua capacidade de renda e ampliando uma classe média sustentável no país, como nós estaremos aumentando a produção e produtividade sem precisar desmatar uma árvore sequer. Os dados apresentados apontam que o Ministério da Agricultura investiu R$ 361 milhões neste primeiro semestre de 2015. O relatório também indica a redução de despesas operacionais com diárias, passagens e contratos considerados excessivos, o que permitiu uma economia de quase R$ 70 milhões em relação ao mesmo período do ano passado. O PIB do setor cresceu 4,7% no primeiro trimestre deste ano e foram criados mais de 31 mil postos de trabalho. Com esses resultados, o Ministério da Agricultura prevê um aumento de 20% nos recursos destinados ao Plano de Agricultura e Pecuária para o período 2015-2016. Com um potencial de vendas de R$ 1,4 bilhão por ano, Cátia Abreu destacou a abertura de novos mercados como um meio de fortalecer o setor agropecuário. A ministra também afirmou que o acordo entre Mercosul e União Europeia será um grande estímulo às exportações brasileiras. Nós temos ainda a União Europeia, que é um destino importantíssimo das exportações brasileiras, em torno de 22%, que é o acordo de Mercosul com a União Europeia. Nós estamos muito otimistas, as nossas trocas deverão ser feitas no último trimestre do ano, e nós estamos com essa proposta bastante avançada e efetivando este acordo, esse amplo acordo União Europeia-Mercosul, nós esperamos que as nossas exportações poderão aumentar até em 20% apenas no agro. Nas carnes, um aumento de 15%. Nas carnes, um aumento de 15%.